TUM-TUGU-TUM-TUGUU-TUM-TUGU-TUM-TUM-TUM-TIGU-TUGUU-TUM-TUGU-TUM-TIGU-TUGU-TUM-TUGU-TUM-TUGU-TUM-TUGU-TUGU-TUM-TUGU-TUM É, Segundo isso chega outros amigos e no swiftismo E tu passa a Miran Então é piroca Vem com o Magro que tocomDE merenda no Recreio Larga a escola, fode na vida, toma piroca Matéria de fuder, é pau na short, pau no ânus Matéria de fuder, é pau na short, pau no ânus Vem com o perrugem, tu pazes, tu pazes, tu pazes, tu pazes, tu pazes, a Dione Vem com o magro que tu pazes, tu pazes, tu pazes, tu pazes, a Dione Vem com o perrugem, tu pazes, tu pazes, tu pazes, a Dione Vem com o magro que tu comem merenda no Recreio Legenda por Sônia Ruberti